Oi pessoal, ônibus de turismo Salve galera, pra quem não me conhece, meu nome é Ezequiel Silva Salve pessoal, né? De São Paulo Salve pessoal, né? Que é mais bonito Estamos aqui no segundo maior terminal do mundo O maior terminal do Brasil e da América Latina Terminal do Tietê em São Paulo, capital E esse daqui é o metrô de São Paulo, estação portuguesa Tietê Que tem acesso ao terminal interestadual e também internacional E também é interestadual aqui Que tem algumas linhas Tem esses tipos, três modalidades E creio que aí é um biarticulado aí Me corrija se eu estiver errado, pessoal E de praxe aí, é quem quiser me seguir lá no Instagram O turista 61 pode mandar mensagem, sugestão de vídeo Ou fazer algum comentário, uma crítica construtiva E um salve para o Carlos 315 E ao Jeff Viagem e o Foca Principalmente o Jeff, né? Que costuma fazer movimentação aqui E hoje vamos começar com mais uma movimentação Já são 14 horas e ponto E hoje é dia 21 do 5 de 2021 Já hoje é sexta-feira Lembrando que vocês sabem que eu não posso filmar dentro do terminal Principalmente agora que está bem movimentado E administrado pela Sossicam Vocês sabem como é que é o tratamento da Sossicam Com as pessoas que filmam ou tiram foto Quem deve teme, entendeu? Aí então eu vou só fazer a movimentação mesmo Sem confusão E mostrar aqui para vocês o movimento de hoje E o Carlos vai sair aí Com a Damantina Vai ter vídeo no canal dele Carlos 315 Na linha de São Paulo A Guanabir Na Bahia Que é a linha nova aí da Damantina Veículo leito total Via BH Ah, e aqui é o estacionamento pago aí do Tietê E aqui é o batalhão de polícia militar E logo É um pouco aqui na frente Tem o parque do Carandiru Onde que era o antigo presídio aí Do Carandiru Foi demolido e creio que virou tipo um Local histórico aí Uma litorânea Linha não identificada E lembrando que aqui é local de proibido passar pedestre Mas o pessoal passa E Ficar ali naquele ponto ali A Sossicam botou um guarda volume Ou um guarda corpo Guarda corpo E O Adamantina sai às 14h 14h30 Brasília para São Paulo Esse é o Via Goiânia Saída 18h Ontem Lá de Brasília Esse carro a previsão A previsão desse carro aqui É meu dia e meia Mas ele costuma chegar nesse horário 14h 15h 16h Entendeu Meu dia e meia Então eu não recomendo pegar esse veículo Eu recomendo pegar mais os veículos direto Que é o Brasília Via Uberlã Via Cristalina Catalão Que são os mais rápidos Essa duração é umas 20h Mais ou menos aí Enquanto os outros A duração é 18h 17h 16h Dependendo da seção aí Que tiver Esse é De Patos Na Paraíba Para São Paulo Contija o que liga De volta Saída 18h30 Não entendi não De volta redonda No Rio de Janeiro Para São Paulo Saída 18h30 Acho que o itinerário está errado Quer dizer que saiu ontem de lá E volta redonda É aqui do lado Cometa aí Do grupo JCA De Alfenas Para São Paulo Santa Cruz A questão do Itapemirim Que apareceu no início Do vídeo Eu esqueci Aquele Vistabus Golden Eu acho que ele vai para o norte Ou é para o nordeste Infelizmente Não deu para identificar Deixa eu ver Que tinha um que ia para Fortaleza E tinha outro Para ir para Guanabira Que é na Paraíba Ou é outra cidade Depois de João Pessoa Na Paraíba E chegou esse terceiro Eita Galera Quem souber Pode deixar lá Deixar nos comentários Como falei Já são 14 e pouco Quem foi um Fã da Itapemirim Deve saber De Irice Na Bahia Para São Paulo Saída 20 horas Duração da viagem Um dia E 16 horas São Paulo Só Isso daí Como destino Chafer Deu joinha As empresas daqui Não costumam Botar a origem Do veículo Não Só botam o destino Eu acho que Devia mudar isso Fica muito mais interessante Botar a origem O destino O horário Entendeu Mas só as linhas Intermunicipais daqui As interestaduais Tem que colocar Metropolitano É pessoal Itapemirim Serviço Golden Semi-leito Classificação Linha Não sei A São Paulo A PS Que Não sei o significado Não sei o significado Dessa rota E esse Saída 1 hora da tarde Com destino A São Paulo Lá de Baia Que cidade É essa Porto Alegre Não é Não é chove Não sei não O Golden Serviço Diferenciado Da Itapemirim 42 Lugar E Eu não sei se O Fortaleza Já saiu Deixa eu ver Se tem algum Amarelinho Ali Via Campinas Santa Cruz Pássaro Marrom São Paulo Ó o chofé Dando joinha Analisou a viagem Destino São Paulo Vocês gostaram Aqui desse Jeito De filmar Então galera Isso foi a parte 2 Agora eu vou Fazer a parte 3 Deixa eu dar umas filmadas Mais um pouquinho Vou começar a parte 3 Com a Damantina Pessoal Esse veículo aí Vai para Suzano Linha 414 Metropolitano Metropolitano Pessoal Esse veículo aí Vai para Jacareí Via 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 Acena São José dos Campos São José dos Campos Como destino Ubatuba Ubatuba Litorânea A serviço A serviço da Pássaro Marrom Ouro Verde Americana Via Sumaré Metropolitana Linha não identificada Atibaia Saída 14 e 30 Calhada Amantina Será que já saiu Está vendo um Piracicabana São Pedro Vira Via Piracicabana E águas Do grupo Constantino Será que aconteceu aí Com a Damantina E aquele grupo JCA 14 e 30 Saída De São Paulo Para o Rio de Janeiro Com certeza Duração da viagem Umas 6 horas Via Montes Claros Em Bintinga São Paulo Oh Nem Deus Acho que está indo Águas Bragança Sinalizamos aí galera Então vamos começar aqui Agora a parte 3 Peça Tchau 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 Tchau